Alcimério, salve a todos os colegas, o nome do professor Carlos e o Vanderli, também os demais que estão presentes. O nome de todos os vereadores, de Agnaldo Tenório, salve a todos os vereadores da bancada desta casa. Me sinto agradecida por ter sido avisada que este projeto estava nesta casa, que é do nosso interesse. Um projeto que está bem claro, eu fiz a análise ontem, junto à conjuntura dos advogados e alguns colegas da minha confiança, o qual a gente observou que estava tudo sobre o que mandou o MEC, o peso de 6,81. Estávamos de férias, mas quando se trata-se da gente, a gente retorna a esta casa, mesmo neste momento. Então, eu queria, de antemão, fico muito feliz pela primeira vez na nossa história. A gente recebe um aumento salarial no mês que tem que ser dado, que é o mês de janeiro. Mas aí a gente nunca recebeu, e aí quando eu dizia que o projeto estava nesta casa, todo mundo entrou em estado de choque. E isso me deixa feliz, porque isso está garantindo o nosso direito. Eu fico muito feliz, desde já agradeço à prefeitura, porque é pelo menos lembrado que eles têm que pagar no mês de janeiro. Então, isso me surpreendeu e me deixou muito feliz. Essas são as minhas palavras. Quero pedir aos nobres colegas, né? Emílio, que também teve a atenção de vir me perguntar se estava tudo ok, né? De dizer a vocês que o projeto pode ser votado, né? Para que a gente receba ainda este mês. Mas também, se não receber, no nosso entendimento, a gente sabe que ele vai se retratar em Vaz Janeiro, se pagar no próximo mês. Eu não sei como a prefeitura vai manobrar, porque o projeto está com data do dia 4 e já chegou essa semana. Tá certo? Então, eu quero dizer aos nobres colegas que a tabela está comigo, né? Dos percentuais de aumento e os valores, e que eu irei divulgar para todos. Então, muito obrigado. Um bom dia a todos. E espero que esse ano de 2017, eu possa votar este ano de 2018, né? É que eu ainda estou no 2017, foi muita luta. Eu espero que nesse ano de 2018 a gente trabalhe junto nessa casa, porque eu sei que vai chegar projetos importantes para que vocês possam nos defender, para que a gente possa chegar ao consenso. Isso é o que a gente tem tido feito durante todo o ano de 2017. Muito obrigado e um bom dia a todos. e um bom dia a todos.